Fala aí pessoal, Marcel Collin aqui e hoje quem aparece para ensinar inglês para nós, de novo, é o Metallica. E que beleza, né? Da última vez a gente falou aqui sobre Nothing Else Matters, balada clássica, e hoje a gente vai falar de outra música indispensável do Metallica, que é The Unforgiven. Lembrando que aqui a gente não fica só olhando tradução, a música em si é tão importante quanto o inglês que a gente vai aprender com ela. É aula de inglês para quem gosta de verdade da música. Bom, no outro vídeo a gente já passou a ficha corrida do Metallica, né? Então vou ser um pouquinho mais breve em relação a isso hoje e você pode dar uma conferidinha lá no Nothing Else Matters, que tenha o contexto do Metallica. Bom, Metallica, né? É banda de Los Angeles, lá de 1981, fundada pelo Lars Ulrich e pelo James Hetfield, a partir de um anúncio em classificados de jornal que o Lars postou. Lembram disso, né? A gente falou. Bom, a música de hoje, The Unforgiven, assim como Nothing Else Matters, está nesse álbum aqui, que ficou conhecido como Black Album. Um álbum lá de 1991, ficou conhecido como Black Album por causa da capa, que não tinha nome nenhum, apesar de não ter nome nenhum, né? Ele é o quinto álbum da banda e, lembrando, é o álbum que marca uma transição aí na música do Metallica, no estilo de música que o Metallica fazia. Na verdade, cada álbum do Metallica, ele vem com uma inovação em relação ao álbum anterior. Sempre foi assim e sempre teve gente torcendo o nariz, cada álbum novo que o Metallica lançou, isso é fato. Bom, o Black Album também foi alvo disso, né? Ele soa bem diferente dos álbuns anteriores. É um álbum mais maduro, é um álbum mais conciso, é... mais comercial, por outro lado. Olha, você pode não gostar do Black Album, mas não importa, porque o que tem ali é um conteúdo que converteu muita gente ao metal, ao rock em geral. Por isso, já só por isso merece aplausos, né? Bom, agora, quem assina The Unforgiven, que é a nossa música de hoje, é o Lars, o James e o guitarrista, o Kirk Hammett. Ele também assina essa música. E segundo o Lars, The Unforgiven é uma música que fala sobre como que um monte de gente vive sem tomar iniciativa nenhuma na vida. Aquelas pessoas que vão no embalo dos outros, a vida segue um plano, existem as pessoas que planejam e existem as pessoas que seguem o plano que alguém fez. E The Unforgiven é sobre isso, tá? Essa música é legal porque ela acabou virando uma trilogia, não foi intencional, porque depois, lá em 97, no álbum Reload, teve The Unforgiven 2. E lá em 2008, no Death Magnetic, tem The Unforgiven 3. Então ela acabou virando uma trilogia, isso é bem legal. É uma música, a primeira do Black Album, música feita sobre dois riffs principais, motivos bem claros, bem destacados, né? E bora ver o que que trata, né? Vamos ver o que que ela pode ensinar pra gente? Bom, vamos pro primeiro verso, tá? Aqui, a gente já vai notar que na música inteira tem muita frase com ordem invertida, tá? Isso é pra dar um tom um pouquinho mais poético, algumas referências aí ao inglês mais antigo, até bíblico, sabe? Então tem bastante coisa assim. Ó, aí ele diz lá, New blood joins this earth and quickly his subdued. Primeiro, new blood. New blood é sangue novo, gente nova, é uma expressão, tá? New blood, gente nova chegando. Join, o verbo join, ele é afiliar-se a alguma coisa, unir-se a algo, passar a fazer parte de alguma coisa. É bastante visto aí em site, comunidade, aplicativo, que pra entrar você tem aquele botão escrito join, que é fazer parte, né? Se afiliar, se juntar, enfim, né? Join, participar. Aí tem o... Então, sangue novo Passa a fazer parte dessa terra, né? Se junta a essa terra. And quickly he is subdued. Quickly. Bom, quick é rápido. E quickly, rapidamente. Lembrando que o ly no final das palavras é essa ideia de mente. E ele rapidamente é subdued, tá? Subdued é subjugado, dominado, controlado, tá? Vencido. Então, né? Sangue novo aparece nessa terra e rapidamente ele é dominado, ele é subjugado. Seguindo. Through constant pained disgrace, the young boy learns their rules. Through. Essa é uma das palavras da lista das mais chatas que tem no inglês. Tem um monte de palavras nessa combinação aí de T-H-O-G-U que podem confundir você. Mas foco nessa primeiro, tá? Nessa aqui. Through. Que é através. No sentido de uma ponta até a outra, tá? Do começo ao fim. Tem a ideia do através que passa por um todo, entendeu? A gente também usa no português a palavra por. Por exemplo. Por toda a minha vida. Through all my life. Por exemplo, tá? Então, through. Através. Constant. Constante. Pained. Ele transforma o pain aqui. Pain é dor. Tá? E aí ele fala Pained disgrace. Ele transforma o pain numa descrição da desgraça. Então, é uma desgraça dolorida. Ou uma desgraça dolorosa. Ele poderia ter usado painful. que é mais comum até, tá? Mas aí painful não daria pra encaixar no verso, tá? Então, é... Isso acontece muito em música, tá? Por isso, a gente tem que ter cuidado no aprender inglês com música. Às vezes tem palavras ali que não são as mais comuns, as mais usadas. The Unforgiven é um bom exemplo disso. The Young Boy... Ah, então. Através, né? De constante desgraça dolorosa. The Young Boy learns their rules. Learn é aprender, tá? E their rules são as regras deles. As regras de quem? Quem são eles? Aqui, né? De quem ele tá falando? São aqueles que subjugam e dominam esse garoto. Esse Young Boy. O inglês é muito claro em relação a isso, tá? No their rules. Porque em português a gente diria o jovem aprende suas regras. Mas suas de quem? Suas deles? Suas do garoto? Suas de quem? O inglês é muito claro em relação a isso. Their rules. As regras deles. Tá bom? Seguindo. With time, the child draws in. The sweeping boy done wrong. Aqui tem expressões bem diferentes, tá? Atenção. Então, primeiro. With time, que é com o tempo. The child, a criança. Draws in. Draw in. Essa é interessante, tá? Pode ser usado, draw in, para o entardecer antecipado. Sabe aquele dia que acaba mais cedo? Aquela situação em que anoitece bem mais cedo, que quando é seis e meia da tarde, seis da tarde já tá escuro. Então, você fala the day draws in. O dia acaba mais cedo, né? Essa é a ideia do draws in. Também pode ser a ideia de puxar ar, inalar, né? Inspirar, né? Lembra do inspira, expira. Draw in é inspirar. Nas traduções por aí, se você, com certeza, você já viu, se você gosta de metálica, vai aparecer lá, ah, a criança é enganada, ou a criança é atraída. Ok. Um dos sentidos do draw in é atrair alguém, ludibriar alguém, né? Fazer alguém participar de algo que não gostaria. Draw in. Pode ser. Mas, mas, nessa frase, olha só, a criança é o sujeito. The child draws in. A criança é que tá realizando essa ação. Então, não pode ser a criança ludibria os outros. E também não dá pra forçar o carro. A criança é ludibriada, então. Não, não é isso. Tá? Então, não é que ela é enganada nem atraída. Tá? Por isso que esse termo não faz sentido, tá? É muito mais próximo aqui a imagem do dia que fica mais curto, que acaba mais cedo, assim como a vida dessa criança na letra. Porque é isso que eles querem falar, né? Com o tempo, a criança acaba. A criança termina mais cedo. A infância dela termina mais cedo. É isso que ele quer dizer aqui, tá? The child draws in. se recolhe mais cedo. Aí, Whipping Boy, Whipping Boy é o nosso famoso bode expiatório. Você sabe o que é um bode expiatório? Com certeza você já ouviu essa expressão. Você sabe o que é? É uma pessoa que leva a culpa pelos outros quando as coisas dão errado. Isso é um bode expiatório. Tá? Bom, a ideia de Whipping é chicotear, açoitar. Whipping. Whipping. Surra de chicote. Então, Whipping Boy seria um garoto de açoite. Um garoto de chicoteamento. A lógica aqui, pessoal, é a mesma da palavra punching bag. Que é o saco de pancada. Punching bag. Porque punching é socar, o ato de dar soco. e bag é saco. Punching bag. Então, punching bag é um saco para dar soco. E Whipping Boy, opa, desculpa, Whipping Boy é um garoto para se dar surras. Isso vem da antiguidade, tá, pessoal? Isso aqui vem daquelas épocas em que a nobreza tinha o príncipe e tinha um garoto que estudava junto com o príncipe, normalmente era um escravo, que apanhava no lugar do príncipe. Sabia disso? Porque os servos, eles não podiam punir o príncipe fisicamente. Então, existia esse garoto que era o Whipping Boy, que era o garoto que apanhava no lugar dos outros. Nenhuma tradução acerta essa palavra aqui. Pode conferir lá, nenhuma chega perto de bode expiatório. Bom, done wrong é fazer errado, fazer a coisa errada. Então, esse garoto, esse bode expiatório fez a coisa errada. Seguindo, deprived of all his thoughts the young man struggles on and on. Deprived é privado, desprovido. Thoughts é pensamentos ou ideias. Mais uma para a lista daquelas palavras complicadas lá. Antes era through e agora é thought. Pensamento ou ideia. Então, aqui, privado de todos os seus pensamentos ou privado de todas as suas ideias. The young man struggles on and on. The young man, o jovem homem, ou você pode chamar só de o jovem, né? Struggle é lutar, no sentido de fazer esforço para alguma coisa. Struggle, lutar, batalhar, sofrer para conseguir algo. Struggle. On and on é a ideia de algo que não acaba. De on and on. Continuamente, sem parar, on and on. Então, the young man struggles on and on é o jovem luta sem parar, luta continuamente. On and on. E aí, a última parte desse verso diz assim, He's known a vow into his own that never from this day his will they'll take away. He's known a vow into his own. Esse He's known, known é o passado de conhecer ou saber ou ter consciência de alguma coisa, tá? Então, ele conheceu, ele soube. Lembrando, isso aqui é present perfect. He has known tá? Não é he is, é he has known é aquele tempo que começa no passado e segue até o presente. Isso é present perfect, tá? Já vamos falar mais sobre isso. É vow é voto, promessa, algo que você, né? Uma promessa que você faz para alguém é um vow, tá? um juramento. Unto his own. Primeiro, unto é um termo antigo, poético, tá? Até bíblico que você usa para o to, que é o para. Tá? E his own é ele próprio, tá? Own é próprio. Então, unto his own, hoje a gente diria to himself. que é para si. Então, ele conhece, né? Ele aprendeu, ele descobriu, ele veio a conhecer, né? Uma promessa para si mesmo. Ele fez um juramento para si mesmo. That never from this day, que nunca, from this day, é a partir desse dia, desse dia em diante, tá? From this day. His will, they'll take away. Então, nunca decidir em diante. His will, aqui tem um ponto de atenção importante, tá? Muito legal. A gente já sabe que will é a palavra que indica futuro. Mas, ele também pode ser vontade ou desejo. Will. Então, his will é a sua vontade, o seu desejo. Aí, agora sim, they'll take away é they will de futuro, tá? They will take away. Take away é tomar, levar alguma coisa embora. Então, nunca, a partir desse dia, sua vontade eles tomarão. Então, de hoje em diante, nunca mais eles vão tomar os desejos dele, tomar as vontades dele. E aí, agora a música vai para o refrão. Ela fica mais calma de novo. o James canta mais suave. Isso porque agora é o personagem que está falando. Vê que ele troca. Até aqui, até aqui era o narrador que estava falando. Um narrador furioso, né? Com aquela, com aquela, com aquele estilo agressivo do James. E agora é o personagem falando. É esse menino aí que, que teve, né? Teve seus desejos e suas vontades subjulgadas subjulgados pelas, pelas outras pessoas. Ou pelo mundo, né? Que seja. Aí ele diz assim, What I felt, what I've known, never shine through in what I've shown. Aqui, aqui ele fala bem rápido essa última frase aqui. Então, primeiro, What I've felt. Aqui, aqui a gente tem muitos present perfects, tá? É uma boa oportunidade para entender melhor esse tempo, tá? Então, primeiro, What I've felt, o que eu senti, ou o que eu sinto. Pode ser uma das duas. Porque felt é o passado de feel, que é sentir, tá? Então, o que eu senti, what I've felt, present perfect. ele tá falando que é o que ele sentiu lá no passado e continua sentindo até agora, tá? What I've known, de novo, o que eu soube, o que eu conheci lá no passado e conheço até agora. Essa é a intenção do present perfect. Nos dois casos, ele tá falando de experiências que ele teve no decorrer do tempo e que permanecem até agora. É isso que o present perfect faz. Então, quando ele diz what I felt, ele começou a sentir, de novo, tá? Tô repetindo justamente pra ficar claro. Ele começou a sentir quando ele era criança pelo contexto da música, tá? E sente até hoje. What I've known, ele começou a ter conhecimento do passado e ainda tem esse conhecimento, tá bom? No português, a gente não tem isso. No português, a gente tem que torcer a tradução e rezar pra que as pessoas entendam o sentido. Porque se você falar o que eu sinto em português, parece que é o que eu sinto agora. Não é mesmo? Independente do passado. Ah, eu sinto hoje, agora. não importa o passado. E se eu falar o que eu senti, aí é o que houve no passado. Ah, o que eu senti lá atrás. Pode ser que não tenha nada a ver com o que eu sinto agora. O que eu senti. Só que eu quero os dois sentidos. Eu quero que a pessoa entenda que eu sinto algo agora que é algo que eu já sentia antes. Eu não quero separar o presente e o passado. Conseguem perceber essa sutileza? Então, no inglês, a gente usa o present perfect pra isso. Quando quer indicar justamente essa característica. Aí ele vem, never shined, shine, é brilhar, olha o through de novo aqui, o através, lembra, né? Through, never shined through in what I've shown. Nunca brilhou através in what I've shown. Naquilo que I've shown é mostrar, apresentar, demonstrar. Então, aqui ele fala bem rápido, never shine through in what I've shown. What I've shown. A ideia aqui, pessoal, é que tudo que ele sentiu até hoje, tudo que ele conhece, que ele aprendeu até hoje, nunca foi demonstrado por ele. Esse shine through é essa imagem de um brilho que vem de dentro pra fora. Coisa que nunca aconteceu com esse personagem. Aí ele segue, never be, never see, won't see what might have been. Never be, nunca ser, never see, nunca ver ou nunca enxergar, won't see what might have been. Aqui a gente precisaria de um sujeito, I won't see, eu não vou ver. E o what might have been é uma expressão pra o que poderia ter sido, might have been, poderia ter sido, mas não foi. Tá bom? Então, might have been, essa é boa, poderia ter sido, grava aí. Aí ele repete o começo de novo no refrão, né? What I've felt, what I've known, never shine through in what I've shown. E aí ele muda o resto, ele diz assim, never free, never me, so I dub the unforgiven. Never free é nunca livre, never me, nunca eu. Aqui o me, porque não é ele que tá realizando a ação, ele tá recebendo uma ação. Então é me. sou, então, e agora vem uma expressão inteira aqui, I dub thee, I dub thee. Dub é dar nome, nomear, atribuir um título a alguém, tá? É uma palavra antiga, lá da Idade Média. The é um termo antigo pra tu. Então é como se fosse dizer eu te nomeio, porque você não pode falar eu nomeio tu, não pode, tá? Eu te nomeio, I dub thee, pra vocês terem ideia, essa expressão, ela é usada em nomeação de cavaleiros. Os cavaleiros reais, quando vai nomear o cara que coloca a espada no ombro dele, fala assim, I dub thee knight. Eu te nomeio cavaleiro. Legal, né? E aqui ele faz essa referência. Ele diz, eu te nomeio imperdoável. I dub thee unforgiven. Ou pode ser plural também, pode ser, eu vos nomeio imperdoáveis. Pode ser. Legal, né? Vamos lá, vamos que tem mais coisa aqui, tem mais um verso inteiro, tá? Aí volta a agressividade do narrador. Tranquilo aqui, né? Eles dedicam suas vidas. Lembra do their lives, suas vidas, vidas deles. Eles dedicam as vidas deles, they dedicate their lives to running all of this, dedicam a vida a quê? Running não é corrida, tá? Running pode ser o funcionamento de alguma coisa, fazer funcionar, fazer rodar uma empresa, fazer rodar um negócio, administrar. Então, eles dedicam as suas vidas a fazer tudo isso funcionar, a administrar tudo isso. He tries to please them all, this bitter man he is. Aqui é tranquilo também, né? He tries, ele tenta, please, é o verbo agradar, tá? Please não é só por favor, não. Please é, então, ele tenta agradar, he tries to please, them all, eles todos, them, porque eles recebem a ação de agradar, né? Lembra lá do primeiro álbum do Metallica, né? Kill them all, mate todos eles. Então, ele tenta agradar todos eles, bitter man é homem amargo, bitter é amargo, he is, ele é, então, esse homem amargo, ele é, this bitter man, he is. Throughout his life, the same, he's paddled constantly. Mais uma aqui, ó, ó, a outra, throughout, antes era through, agora é throughout, que é por todo, ou durante todo, então, throughout his life, durante toda a sua vida, throughout his life, o mesmo, né? the same, a mesma coisa, então, ele é, ele falou antes lá, ele é, durante toda a sua vida, o mesmo, durante toda a sua vida, a mesma coisa, tá? Esse homem amargo, que ele se referiu antes, he's battled constantly, mais um present perfect, aqui, ele batalhou constantemente, quer dizer, batalhou lá no passado, e continua batalhando, tá? Aqui, ó, eu coloquei algumas opções, pra você ver, como é que o português, precisa torcer, esse present perfect, de acordo com a conveniência, às vezes, vai traduzir como presente, às vezes, vai traduzir como passado, às vezes, vai colocar esse, tem, batalhado, tem, feito, tem, estudado, enfim, às vezes, vai ter que torcer desse jeito, tá? This fight, he cannot win, a tired man, they see no longer cares, a tired man, they see no longer cares, this fight, he cannot win, fight, batalha, tá? Essa, essa batalha, essa luta, ele não pode, ou ele não consegue vencer, a tired man, então, tired man, é homem cansado, tired man, então, o homem cansado, eles veem, eles enxergam, a tired man, they see, no longer cares, que não se importa mais, no longer cares, tá? A expressão inteira aqui, deixou de se importar, não se importa mais, no longer cares, então, o homem cansado, que eles veem, não se importa mais, tá? Deixou de se importar, e aí, ele termina o verso, The old man then prepares to die regretfully, that old man here is me, aqui, aqui, ele vem, vem, de maneira trágica, para fechar o verso, tá? Então, The old man, o velho, tá? O velho homem, a gente pode falar só o velho, então, then, se prepara, então, o velho, então, se prepara, to die, para morrer, regretfully, aqui é legal, vamos quebrar essa palavra aqui, regret, é arrependimento, regretful, é arrependido, e regretfully, é arrependidamente, se é que essa palavra existe, tá? Pode ser lamentavelmente também, né? Então, o velho se prepara, então, para morrer, lamentavelmente, para morrer com uma morte, com arrependimentos, tá? That old man here is me, aquele velho, opa, desculpa, aquele velho aqui, That old man here is me, sou eu, aí ele repete o refrão, né? O personagem fala, aí vem o solo, matador do Kirk Hammett, e lá no fim, tem um verso pequeno ainda, tá? Ele termina assim, ó, You labeled me, I'll label you, so I dub the unforgiven. Label é rotular, label, ou rótulo, ou rotular, então, You labeled me, você me rotulou, I'll label you, eu vou rotular você, então, eu te nomeio imperdoável. Ah, que legal isso aqui, né? Então, olha que ele conta uma história que envolve a vida toda de uma pessoa, ele nasce lá no começo da música, já é submetido a ideias, pensamentos dos outros, é forçado a aprender essas regras, é forçado a viver de acordo com essas regras, que não é ele, não foi ele que fez, e assim segue, sem demonstrar personalidade, sem se impor, conformado com tudo isso, e aí, pelas tantas, ele faz uma promessa, olha que história legal, aí lá pelas tantas, ele faz uma promessa, que não vai mais deixar isso acontecer, só que ele envelhece, e nada muda, apesar de ter feito a promessa, o tempo passa, e ele continua submetido aos outros, até terminar chamando essas pessoas aí de imperdoáveis, e é bem a história que acontece no clipe da música, se você assistir lá, aquela pessoa que está presa lá no clipe, começa a criança até ficar velho tentando sair daquele lugar, sair daquela situação, e é isso pessoal, que, bom, eu deixei para vocês aqui uma lista, com as expressões mais importantes que você precisa internalizar, que estão nessa música, on and on, from this day, might have been, no longer care, é importante lembrar isso, lembrar essas palavras, fazer com que elas façam parte da sua linguagem, e também eu deixei aqui um repertório de atenção, palavras que vão te confundir, through, throughout, e thought, se você não lembra, volta lá e olha o que elas querem dizer, só que ao invés de você ficar chorando, de, ai, é muito confuso, para, para com isso, começa com essas três, resolve o teu problema com elas, faz as pazes com elas, aprende primeiro essas três, aprende primeiro essas, depois vai aumentando o repertório, depois vai acrescentando outros, se você ficar reclamando que alguma coisa é difícil, que é confusa, antes de ler as palavras, você nunca vai aprender nada, tá bom, já adianto isso para você, para com isso, para de reclamar, são três palavras aqui, três, você dá conta de três palavras, né, então, é isso, tá, começa com essas, resolve elas, e depois vai, vai acrescentando, tá bom? Bom pessoal, fechando, fechando então, por hoje, fechando a nossa, nossa conversa de hoje, é, nem precisa comentar a quantidade absurda de interpretações, que a gente pode trazer até aqui, sobre essa música, você pode pensar na história de maneira óbvia, do jeito que eles contaram na letra, dá para pensar no próprio Metallica, né, contra o mercado, contra o público, que sempre torceu o nariz, para coisas novas que eles faziam, né, então tentavam encaixar o Metallica, nessa, nesse pensamento, né, tentavam rotular o Metallica, e o Metallica sempre brigando para não ser rotulado, é, enfim, e aí, o que que você achou dessa música? Como é que você interpreta ela? Fala aí para a gente, né, deixa, e também deixa sugestão para as próximas, que com certeza sempre, é, vai ser bem-vindo, beleza? Então é isso pessoal, valeu, muito obrigado pela atenção de vocês, e até! E aí,